Música E aí pessoal tudo bem? Bom, hoje eu estou trazendo mais um episódio de Super Mario Run Então vamos começar de uma vez Vamos para o mundo, né? Se não me engano eu já tinha gravado uma batalha com... Não, não, não gravei Eu vou gravar agora Pera aí Ah não pessoal Preciso de alguma coisa Moedas Ou todos Eu vou em corridas Porque ainda não fui Hum Escolhi um adversário Eu vou... Com ele Começar Ae Eu tenho ainda 4 tickets Vamos ver se eu ganho Essa Tem que ganhar, né? Obviamente Nem sei o nome dessa coisa Eu vou me ver se eu ganho de fazer Se inscreva no canal Eita nice pessoal, fiquei sem falar aqui sem querer, desculpe Mas eu gostei das manobras Fiquei meio caladão porque eu tomei atento aqui Vamos ver Já começando bem Nossa, 55, 70 84 97 E eu consegui as moedinhas rosas, além disso Falou como eu consegui fazer umas manobras bem, vou falar a verdade Foi bem máxima as manobras que eu fiz Ih, vai demorar pra fazer as contagens Coitada Da Gigi Não sei como eu falo isso aí Gigi Vamos ver Tá meio low aqui, hein Vamos ver Eita Uau 286 pontos Tô com 32 todos Peraí, eu tive uma ideia Acho que eu vou fazer uma coletânea de moedas rosas Só vou dar uma olhadinha aqui, né Certo Mas acho que eu vou fazer uma coisa melhor Do que fazer uma coletânea de moedas rosas Porque, tipo Vai ser meio complicado, digamos assim Opa, nível 3 Que beleza Vamos ver Pessoal, na verdade A Nintendo se superou nesses jogos Vamos ver Ah, vou pro Frockmatch Não sei como é Que fala o nome desse carinha Frockmatch Vamos ver se eu ganho Vamos ver Vamos ver se a Nintendo Fabricava o jeito errado, né Produz mais jogos Para o celular Vamos lá Ah, agora sim Vamos pegar bastante estrela Que daí pelo menos, né Febre de moedas Aí sim É moeda que não acaba mais Tô ficando doido Peraí Travendo Será que tem plantinho de fogo aqui? Eu me pergunto Vamos lá Eu tô bem na frente Desse ser humaninho Deu fim Vamos ver Vamos ver Talvez ele pode ter chegado em último Mas Ele pode ter ganhado mais pontos Não sabe, né É assim que funciona Vamos fazer a contagem Vamos ver 26 27 Opa Vamos ver Se eu vou ganhar 58 60 63 70 77 79 83 E eu não vou repetir todos os números toda hora Que que é isso? Louco Já superei os 100 E pessoal Vou falar uma verdade Eu já joguei esse jogo no tablet do meu primo E tipo assim Eu nunca perdi no modo Que é de corridas Não, não tô me achando, né Pessoal Mas tipo Mas acho que tem como perder, né Obviamente, né Que nós estamos vendo aqui Daí chegou no final Nossa, consegui coletar bastante moeda rosa, hein Opa Aprimorou Estude, ó Tudo felizinho Vai Ah Não foi tudo, pessoal Bom Eu acho que eu vou Mais uma vez, né Vou me com outro Adversário, né Eu vou com o Mario É incapaz Ah, eu vou com essa daqui Ela tá com 24 todos Eu tô com 45 Mas vai que ela ganha, né Tem esses detalhes, né Pessoal Daí Se eu não conseguir fazer A batalha contra o Bowser Nesse vídeo No próximo eu já faço Beleza Então vamos começar Aqui é atletismo Opa Uau Pessoal Esse mapinha aqui Eu achei meio difícil Mas Agora eu tô conseguindo ir bem Tendo aquela parte lá Dos canos Que Tem que passar certinho Nossa Ó Ó Vamos lá Continuar coletando Isso aqui Dá uns Uns moedinhas Bem da hora, hein Gostei dessa Inteligência artificial Dos todos Opa Uma pequena Opa Fiquei pequenininho Foi uma batalha interessante Pessoal Pra falar a verdade É que essas fases São meio misturadas Tipo Algumas partes Da fase Digamos assim Então a gente não sabe Como que vai ser, né Ó Ela tá indo bem Vamos lá Eu tô no 83 86 Twist Games Tá na área Eita Nós Vamos lá Parece mais todos Mais todos Mais todos Mas com isso Já é o suficiente Pra poder ganhar Opa Aí sim Eita 178 Agora deu Aí Tá finalizando A contagem Vamos ver Ah, dá uns likezinhos Nossa vida Que isso Eita Vamos ver quantos Que eu adquiri E é tudo vermelho 60 Já dá Pra eu poder Ir na fase E bom Pessoal Por hoje é só Espero que tenham gostado Já vai deixando aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações E bom Então Falou E tchau É na próxima Vídeo Bowser Tchau 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 Tchau, tchau.